Nós, né, temos uma iniciativa que é criticar o que está de errado na indústria hoje, principalmente na indústria cultural, porque a gente enxerga que muitos dos males que estão na sociedade hoje foram implementados através da cultura, certo? Então a gente tem... Tanto que a gente se declara contra a cultura, né? Quem diria? Quem está tentando trazer a cultura clássica de volta é a contra a cultura hoje em dia, porque com certeza a gente vai contra muito do que é colocado como, entre aspas, o normal hoje em dia, né? O normal é a branca de neve ser preta. Nossa senhora, mas está dando uma dor de cabeça, cara. Cara, o último que eu vi foi da Pequena Sereia, cara. A branca de neve também. A branca de neve que eu vi foi da André Suraque, que ela se vestiu de branca de neve. E não vai ter os sete anões no filme. Teve um anão só no da André Suraque. A André Suraque é mais branca de neve do que é o filme da Branca de Neve. Ela fez branca de neve. Porque ela é branca e tem um anão. Rapaz do céu. E o anão é o operário. Eu tenho certeza que a André Suraque, ela iria aprovar a T7 Anões no filme dela. Exato. Ela ia querer T7 Anões. Agora você deu a ideia, se ela vê isso aqui... Se ela vê isso aqui, a André Suraque vai meter dinheiro no bolso, hein? Na próxima temporada. Vai ser ótimo. Fica a ideia. Mas você já fez com um, falta só mais seis. Esse é o tipo de posicionamento que vocês têm lá, então, com relação a... Esse exemplo que ele deu mesmo? Sim. Não. Na Branca de Neve, o conto original, assim como a versão do Disney, deixa claro. Ela é branca como a neve. Não tem essa questão. A gente sabe muito bem que uma das formas do pessoal lacrar, hoje em dia, é justamente essa mudança da etnia dos personagens. Então, é o quê? É a Ariel, que lá na pequena sereia da versão Disney, era ruivinha, branquinha e que agora trocou por uma negra, sabe? A moça é bonita, mas ela não é Ariel, sabe? E a gente critica, porque a gente fala que quando o autor pensa no personagem, ele pensa no todo e o design do personagem é importante, sabe? Então, quando falam pra mim que não, agora, essa aqui é a Ariel agora, essa moça negra, tá falando pra mim que quem concebeu a Ariel lá no passado era um racis, né? Por não ter cogitado ela ser negra desse jeito. E quem critica isso vira automaticamente um preconceituoso. Não faz o menor sentido, cara. Eu não quero um Pantera negro branco, cara. Eu não quero um Blade branco, entendeu? Então, é essa inversão de valores que a gente fica constantemente criticando lá nas nossas lives, nos nossos vídeos e afins, né? Tanto um abraço aí pro pessoal da Liga, Macho Geek, Heróis Mais, pessoal do Linhagem também faz parte lá. Recentemente também, participando lá das nossas conversas, veio o Vagnet Tomazone, né? Do Traje Cômico. O próprio Peter, do Enet, também já tá conversando com a gente também, cara. E eu sinto que o que a gente tá fazendo é algo muito interessante porque muitas pessoas iam no cinema, por exemplo, assistiam esses filmes mainstream que tá saindo aí agora, percebia que o filme era ruim, mas não conseguia dizer por que o filme era ruim. Aí depois, descobrindo a gente o que era bem difícil, né? Porque infelizmente quem é contra esse, entre aspas, status quo, fica muito isolado dentro da internet porque o próprio mecanismo da internet acaba isolando esses canais, essas pessoas, né? Então quando encontra é praticamente um oásis. Aí a pessoa simplesmente dá aquele estado e fala assim, cara, agora eu entendi por que esses filmes todos, esses filmecos aí que tão saindo, cara, e eu tô gastando uma nota pra ir no cinema pra assistir esses filmes ruins? Pra assistir filme ruim, né?